Da ILS, os tops da pisadinha Oh, rala, 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 vem Oh, rala a coxa Rala a coxa Rala a coxa Oh, rala, rala, rala Oh, rala a coxa Rala a coxa Rala a coxa Oh, rala, rala, rala Chama, safodeiro Ô, miseravinho Marromeno, marromeno Alô, Chiquinho, levorinho Chiquinho, cê vê Chão Marromeno, gostou Chiquinho, gostou Louvor rosão Oh, rala, gostou Que? Aliás gostou Mentira Louvor rosão Chama Oh, rala, rala, rala Oh, rala a coxa Rala a coxa Rala a coxa Oh, rala, rala, rala Oh, rala a coxa Uh Rala a coxa Chama Rala a coxa É o rala, rala, rala O Tai gostou Que tiroso Aliás gostou No forrozão Chama Oh, rala Chiquinho gostou Ai, merda Do forrozão Rala, chama, chama, chama Oh, rala a coxa Rala a coxa Rala a coxa É o rala, rala, rala Oh, rala as coxa Rala as coxa Toma Oh, rala as coxa É o rala, rala, rala Oh, chama, 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 chama Alô, do meio de Cazuza Chama, Celso Isso é estourado, hein Vamos embora Lombar Fazer o que? Bebê cai e levanta 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 Chama só pra ele Oooo Aí quem sabe é ele, viu? Chama, chama, chama Eu não sei não, mas eu tô só clarizando Vamos embora Pra onde? Pra fazer o que? Bebê, cair, levantar Vamos embora Pra fazer Bebê, cair, levantar 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 Chama, 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 chama Não vai saber, short uma hora solteira Não tá bem, querido, queradão Você cair rambino, enrolando com a mulher Mas a cachaça me pegou A farra agora é meu lugar Já tentei mudar pro amor Mas a engraçada deixou A farra agora é meu lugar Vamos ir Aí E o porquê? Tá aí pra onde? Vamos embora Pra onde? Vamos fazer O que? Tá aí eu levantar Vamos embora Pra onde? Fazer meu rito Cair e levantar Bebê cair Bebê cair Bebê cair e levantar Bebê cair e levantar Bebê cair Bebê cair e levantar 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 Daí ILS, os toques da pisadinha Vamos dar ILS na abração Chiquinho Ceres, potência de Chico Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei que você tá carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu que gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuvô Ou na sua cama, a gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia-noite aí em ponto Naquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei que você tá carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu que gostou Mas na verdade foi eu que gostei Cada gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, me chama que eu vou Cê tem meu WhatsApp, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Aí a gente faz amor até de manhã E não tá olhando pra nada, eu vi Isso é da ILS Chama no piseiro É pra tocar no paredão Da ILS Os tops da pisadilha Vamos falar de amor É ao vivo Chama na pressão Chiquinho semês Com fortalecia de chique-chique Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Isso aqui é da ILS Ela tá me deixando louco Ela tá me deixando louco A raiva e o estresse A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Bora, safoneu! Estourou, estourou! É da ILS Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bora, janela Cadê a hora que tá? Bota pra parar no fim É show! É félix da mídia Chiquinho CDs O Cotícia de Chique Chique Ai, oh, oh, oh Ai, oh, oh, oh Ai, oh, 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 oh Ai, ILS Os toques da pisadinha Pode arrumar as malas Que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode arrumar as roupas Que a partir de hoje eu vou te assumir Oh, minha família vai me libertar Não tô nem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje você vai ser minha mulher De eu me tirar, ser três cavarém E a partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher De eu me tirar, ser três cavarém E a partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje você vai ser minha mulher A minha família vai me zerrar De eu me tirar, ser três cavarém E a partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher De eu me tirar, ser três cavarém E a partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Alô, 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 Alô Chiquinho Cedês, uma ofícia de Chiqui Chiqui Ai, all the time, ai, ai, all the time, ai Ai, ILS, os tops da pisadinha Pode arrumar as malas que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te escondir A minha família vai me despertar, não tô nem aí, deixa eu pôr falar E a partir de hoje você vai ser minha mulher Que eu vim tirar você ter esse camaré E a partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Que eu vim tirar você ter esse camaré E a partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A minha família vai me zerar Não tô nem aí, deixa eu como falar E a partir de hoje cê vai ser minha mulher E eu vou te dar, ser teu escadaré E a partir de hoje cê não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje cê vai ser minha mulher E eu vou te dar, ser teu escadaré E a partir de hoje cê não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Alô, bacia! All the time, mãe, ai All the time, mãe Acertou, miserável! O que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas sombras pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar A toa sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Só saúdo do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Só saúdo do bar com você ou com a polícia Por que você foi me iludir? O que você foi me iludir? E pensa que eu não vi você passar Na moto amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Pra onde, Letícia? Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Estourou Se você sair do bar com a polícia Ela vai ser a militar Isso aqui tá estourado, meu irmão Chama É o piseiro apaixonado É o piseiro, 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 piseiro apaixonado É diferente É daí o top do piseiro É diferente Isso A mulher foi embora, amigo, pense no foguete Me enganou-me Me tolou meu cartão No bem que me avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga Me foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgambada Me foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Me foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgambada Me apaixonei pela desgambada Me foi embora e deixou o boleto da casa Me lascou Fiz de armário e deixou 70 conto pra energia pra me pagar Alô, seu som Chama Cê vai passar pra isso aí, Rubens É diferente Eu não quero aparecer, não Chama Dezente e sessenta meses E aí, e aí Música A mulher foi embora, amigo Pense no foguete Fiz de armário Fiz de armário Fiz de armário Fiz de armário Música Me apaixonei pela desgambada me pais Me apaixonei pela desgambada Me apaixonei, me foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgamada, me foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela safariga, me foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgamada, me foi embora e deixou o boleto da casa Estourou É isso aí É daí a dia junto com o top do piseiro E o vaqueiro da tentação Tamo junto Prova-lhe sim É mais sucesso Estourou E todo dia ela brinca comigo Me dá tapa na cara Me chama de safado Fala, fala, fala Fala, fala Me deixa de caixi Vai pra festa comigo Não deixa eu beber Aí os amigos falam Que a mulher que manda em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais Ela aperta minha mente Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Não trata mais Vai, 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 vai Vai, vai, vai Estourou Estourou Só tem mais uma Só tem mais uma Só tem mais uma Vai, vai Manda minha noite Vai pra cá, vai pra cá Vai pra cá, vai pra cá E o top do piseiro vai chegando pra cá O vaqueiro da tentação Chama, 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 chama Daí, ILS, os tops da pisadinha Ô, é o piseiro Chama na pressão Chiquinho CDs Com potência de chique, chique Gelada no gelo Som de paredão Vem breve no jeito Hoje vai depressão Tocazinha de praia Na beira do mar Churrasco e piscina O show vai começar Gelada no gelo Som de paredão Vem breve no jeito Hoje vai depressão Tocazinha de praia Na beira do mar Churrasco e piscina O show vai começar Eu, tu, todo mundo pego Eu, tu, todo mundo pego Eu, tu, todo mundo pego É tanta ressaca Que a cachaça tá com medo Eu, tu, todo mundo pego Eu, tu, todo mundo pego Eu, tu, todo mundo pego Bora virotar Já pode outra ser Chama na pressão Vem Senta aí, ILS na pressão Agradecer nosso Vem breve no dia Vem breve no dia Vem breve no dia Vem breve no jeito Hoje vai depressão O casinha de praia O casinha de praia Na beira do mar Churrasco e piscina O show vai começar Eu, tu, todo mundo pego Eu, tu, todo mundo pego Eu, tu, todo mundo pego É tanta ressaca Que a cachaça tá com medo Eu, tu, todo mundo pego Eu, tu, todo mundo pego Eu, tu, todo mundo pego Bora virotar Já pode outra ser E aí, dai Chão Chamando o piseiro A galera mais no Facebook Aí no Instagram Do WhatsApp Aquele forte abraço Chão mais uma Bota Chão mais uma Na pressão